Dieta na Dieta. Casimiro Cunha. Quanto à harmonia do corpo para a saúde completa, resume aqui, num bilhete, a Dieta na Dieta. Recorda primeiramente, na tarefa em que te pões, o tratamento que adotas e atende-lhe as instruções. Usa os remédios de praxe, mas lado a lado convém a prece, a paz e o trabalho, nas diretrizes do bem. Tanto quanto for possível, colocando-te ao dispor. Na aceitação construtiva, estende as bênçãos do amor. Come pouco e fala menos, em matéria de prazer. A sobriedade é uma escola que nos ensina a viver. Larga as demandas da posse, desapega-te e não temas. Simplicidade na vida resolve muitos problemas. Onde estejas, oferece um sorriso de alma boa. Seja onde for, auxilia, estende, ampara, perdoa. Quanto ao mais, respeita e serve a santos, crentes e ateus. Lembrando, dentro da vida, que a vida pertence a Deus. Legenda Adriana Zanotto